Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Agentes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo cumpriram o mandado de prisão na manhã da última segunda-feira em Conselheiro contra um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima tinha 13 anos em 2018, quando o crime aconteceu. De acordo com o porta-voz da Adean, ele respondia processo em liberdade até que em outubro do ano passado foi condenado a pena de 8 anos de reclusão no regime semiaberto. O acusado foi identificado apenas pelas iniciais MASR e tem 45 anos. Ele foi localizado pela equipe da delegada Mariana Tomé de Moraes por volta de 9 da manhã da última segunda. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo e o acusado está sendo transferido para o sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site